Boa noite, galera! Boa noite, tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tem gente nova aqui do lado? Aqui do lado! Aqui do ladinho! Tamo junto, obrigado pela presença. A gente quer agradecer aqui a presença do professor Juliano, um grande colega de trabalho, por esse convite, pra gente fazer uma live junto. Falei pra vocês que teríamos surpresa? Aí é surpresa! Aqui é surpresa! Salve, salve, pessoal! Valeu, Pardal, pelo convite aí. Tamo juntos. Vamos falar bastante de física hoje aí, pra galera arregaçar no vestibular, Enem e tudo mais. Bora lá! Valeu, irmão! Obrigado pelo convite! Galera, aproveitando aí, ó! Estamos ao vivo! Vai comentando, vai falando aí. Não esqueça que aí embaixo tá a listinha, os exercícios que nós vamos brincar hoje. Tem quatro exercícios aí preparados especialmente pra vocês, beleza? Só clicar aí, vai aparecer um link pra você, e aí você vai ter a lista aí em PDF pra você... Lembrando que esse vídeo vai ficar aí no canal. Compartilha, chama os amigos, aperta o sininho, agora quer ver o meu youtuber, né? Rapaz civil, rapaz, youtuber mesmo, hein? Sim, sim, compartilha, faz o que vocês quiserem aí, beleza? E a aula de hoje tá preparada com bastante carinho pra vocês aí. Tamo junto, obrigado quem tá aí. Boa, Rafa! Bom, bastante gente! Oi, Rafa, boa noite! É isso aí, tamo junto, parceiro! Gustavo, fala do Sadeira, boa noite! Olá, meu guri! Flavinho, vamos que hoje vai ser... Boa! Hoje vai, hein? Hoje vai, hein? Hoje é o dia! Hoje é o dia, hoje é o dia! Eu vou deixar a logística da nossa live pra ser mais ou menos assim. Eu vou explicar um pouquinho de associação de registros em série, dar umas dicas pra vocês. Depois o Lúria vai falar pra vocês um pouquinho sobre paralelo, entendeu? Vai dar uns macetinhos e tal, e aí a gente entra com a resolução dos exercícios, tá? Então, a gente vai tirar o Lúria da tela um pouquinho, vai ficar ali em stand-by, só. Qualquer coisa, se quiser entrar aí, pessoal, fica à vontade. Só de olho, só de olho. É, só de olho, cuidando e tal, né? E aí a gente vai falar um pouquinho... Pegando os macetes também... As características... Como é que é? Pode falar. Pegando os macetes também aí, né? Isso aí. Eu vou falar um pouquinho em paralelo, e a gente depois finaliza a live pra que a gente terminar os quatro exercícios aí que a gente preparou pra vocês. Beleza? Então, ó, vou tirar o Lúria da tela aí, e já volto, só um pouquinho. Pera aí. Até mais, hein? Show! Vamos lá. Seguinte, pô, presta atenção aqui na conversa. Não esqueça que a listinha tá aí embaixo, já já a gente vai usar pra falar um pouquinho. Bom, então presta atenção aqui, que a gente vai começar a aula falando de associação de resistores, relembrar a vocês os macetinhos da associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. Beleza? Então, eu vou primeiro explicar rapidamente aqui o que é uma associação de resistores em série, quais são as principais características daquela... Você não pode esquecer pra fazer uma boa prova de vestibular, pra resolver uma questão com tranquilidade, passar os macetinhos, aquelas informações que não podem sair na sua cabeça. Beleza? E aí, você presta atenção, anota tudo, depois vem o Lurian, vai explicar paralelo pra vocês, o macetinho também, ouvindo os detalhes ali pra vocês guardarem, e aí a gente entra com a resolução do exercício. Bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos rapidinho, né? Puxar umas definições aqui interessantes pra gente falar aqui as estruturas. Vou colocar a data aqui. Hoje é dia 8, né, galera? 8. 8 do 9, de 2021. Pargal. Beleza? Boa. Aprovação seriada. AS. Beleza? Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais pra cá, que a voz da consciência diz que não tá aparecendo, né? Melhorou aí? Melhorou? Melhorou? Ficou zero? Show de bola. Aí, aqui. Resistores é o tema de hoje. Resistores. Beleza? Esse é o tema da aula de hoje. Bom, falar de resistores, falar de resistor, do dispositivo elétrico resistor, que oferece uma resistência ao caminho da corrente, falar desse dispositivo é falar do dispositivo que está presente nos circuitos elétrico, que tem uma função básica, transformar a energia potencial elétrica em energia térmica. Sua grande maioria, a utilização dos resistores está associada ao chamado efeito gel. Então, é um dispositivo que dificulta o caminho da corrente. Você tem que ter uma definição de resistores, mas eu não escurei o que você vai achar. Dispositivo que dificulta o caminho da corrente. Bom, como que eu acho o valor da resistência associada ao dispositivo chamado resistor? A gente tem a primeira rede onde relaciona a resistência com a DDP aplicada e a corrente que circula. E aí, a gente consegue achar o valor da resistência elétrica daquele dispositivo, tá? Muito bom. Toma muito cuidado. A primeira rede onde, ela não é, vamos dizer assim, a equação R igual a 1 sobre I. Toma bastante cuidado com isso, tá? A gente tem questão de vestibular perguntando. A equação R igual a 1 sobre I é a primeira rede onde? Não. Ela é uma equação que permite a gente calcular se a resistência permanece ou não constante no resistor. Se a resistência permanecer constante, nós vamos classificar aquela resistência. E assim ele obedece a primeira rede onde, certo? Então, a equação que eu estou falando para vocês é a equação do mui. Então, R igual a U sobre I. Como que a gente representa o resistor, professor? Bom, o resistor é uma dificuldade. Então, a gente representa assim, tá entendendo? Entre eles, entre os seus polos, nós temos uma DDP, no qual é percorrido por uma corrente. Sistema Internacional de Medidas. Isso aqui é ON, isso aqui é Volt e a corrente Amper. Fechou? Tudo bem? Então, a dificuldade que a corrente enfrenta para passar sobre determinado material é a resistência elétrica, a dificuldade do caminho. O dispositivo é o resistor. Fechado? Todo mundo entendeu até aqui? Tranquilo. Bom. Aí, as partes mais interessantes dos exercícios de resistores são as associações. Então, vamos falar de série e paralelo. Eu acho que a gente tem a mista, que é a mistura dos dois. Mas, para você entender a mista, você tem que sacar as características das propriedades do série e das propriedades do paralelo. Tá? Então, eu vou passar para vocês aqui, ó. Macete. Série. Série. Não sei o que fala. Professor, você não sabe escrever série. Não, eu falo série. Por quê? Porque a associação em série é constante. Ou seja, em todos os resistores que estão associados em série, o I é o mesmo. Certo? Então, o B percurso com eles é o mesmo. Série. Então, eu vou fazer o seguinte. O que é um conjunto de resistores em série, Pardão? O que é um conjunto de resistores em série? É o seguinte, ó. Estão todos no mesmo fio. Sério aqui? Três resistores em série, R, 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 R1, R2 e R3. Todo mundo percorrido pela mesma corrente. I corrente. Beleza? E aqui, a tensão nos polos entre eles. A tensão, ela é dividida. A voltagem vai um pouquinho para cada um. Mas a corrente é a mesma em todos. Está dando para enxergar tranquilamente aí? Está de boa? A tela? Sim? Está tranquilo? Ó. Aí é o seguinte. Então, inserem a corrente a mesma. O que vocês precisam aprender? Vocês precisam aprender a calcular uma coisa chamada resistência equivalente. Resistência equivalente. O que é resistência equivalente, professor? É a soma, no caso de série, é a soma de todos os resistores que você tem. Isso a gente chama. Isso está pegando aí embaixo. Vamos lá. Agora melhorou? Melhorou? Beleza? Então, tá. Aí é o seguinte, ó. Vou pegar um pouquinho mais para trás, que eu acho que está ruim de cima. O celular não ficou na posição de costume aqui. Beleza aí, povo? Tudo tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Resistência equivalente, R1, R2, R3, soma de todos. Só somar todo mundo, que eu transformo todos eles em um só, beleza? Que faz o papel deles. Bom, o que é importante saber? Quando eu uso a resistência equivalente, o total, eu acho a corrente. E aqui é que entra um acete importante para vocês sacarem. Se eu uso a equação do Rui, ou o Rui, essa equação que eu só vou multiplicar aqui, Rui igual a R vezes I, é importante saber o seguinte. Quando eu acho o R equivalente ao valor do I, o total, o R equivalente, eu acho o valor do I, eu acho o I que passa em todos. Por isso que eu falo C é I. Porque o I é o mesmo. Entendeu a parada? Então, o I que passa aqui é o mesmo I que passa aqui, é o mesmo I que passa aqui. Aí a gente começa a conversar sobre algumas características, que vão aparecer já nos exercícios ali com a gente. Primeiro, se tiver um conjunto de resistores em sério, qual é essa característica? Se um parar de funcionar, todo mundo para. Ou seja, parou um, para todos. Nem não funciona. Sabe aqueles pisca-pisca de árvore de natal? Quando uma lâmpada queima, para todo mundo, não é porque eles estão associados em sério. Entendeu? Tudo bem? Fechou? Todos são percorridos pela mesma corrente e a voltagem, ela é dividida. Como que ela é dividida, professor? O resistor de maior valor vai ficar com a maior fatia para ele dar vontade. Isso vai fazer o seguinte, que quando eu tenho uma associação em sério, toma cuidado que isso só vale para a sério. Já já o Núria vai falar com vocês aí a respeito de paralelo e essa conversa é ao contrário. Então, presta atenção. Quando eu tenho um conjunto de resistores em sério, o resistor de maior resistência dissipa a maior potência. Então, o resistor, quando está em sério, o resistor de maior resistência dissipa a maior potência. Então, vamos anotar isso aqui, resistência maior, maior potência e maior ddp. Tá bom? Entendido? E o número dos polos dele é maior. Lembrando que o U total é uma fatia das ddps, certo? Quer dizer, o U total é fatiado em ddps dos polos de cada um desses resistores. Joinha? Então, finalizar aqui para passar para o Núria e dar os bizucos seis aí importantes para a associação em paralelo. Presta atenção. Associação em série I. O que é uma associação em série, pessoal? Todos os resistores estão no mesmo fio. Principal característica. São percorridos pela mesma corrente elétrica. Constante. I é o mesmo. Entendeu? Corrente é a mesma em todos. Perfeito? Consequências disso. Se um parar, para todo mundo. Perfeito? E a ddp, ela é dividida um pouquinho para cada. Isso vai fazer com que o resistor de maior resistência vai pegar maior ddp para ele. Consequentemente, ele vai dissipar na maior força. Fechado? Vou passar para o Núria aí para ele brincar com vocês aí a respeito da associação em paralelo. Em paralelo? Está na escuta aí, meu parceiro? Deixa eu colocar você na tela aí. Estou na escuta. Estou na escuta. Estou na escuta. Show de bola. Aprendi bastante. Anotei bastante coisa aqui. Isso e isso. Muito bom. Muito bom. O Pornal não sabe escrever série no quadro. Rapaz, sabe que eu me acometo desses problemas também, sabe? Eu tenho uma dificuldade, assim, de escrever série e paralelo, sabe? Então, assim, uma certa dificuldade, entendeu? É, acho que a gente sofre meio desse problema, né? Os caras que mandam no vestibular aí, né? Fazer o quê? A gente tem que ser um pouco analfabeto. Seletivamente analfabeto, né? Está certo. Está certo. Olha, vai lá na barra aí. Estou aqui no cantinho esquerdo. Está notando suas dicas. Vai lá. Só coloca a minha tela aí, por favor. Coloca a minha tela aqui. Primeiro deixa eu me remover. Isso aí, isso aí. Show de bola. Show. Perfeito, perfeito. Então, já deixei no jeito aqui para a gente, né? Vou abordar, então, os resistores em paralelo. Escrevi aqui, ó. Paralelo. Certo? Ué, só tem problema de fala também? Tenho dificuldade de escrever a língua portuguesa? Não. Na verdade, isso aqui é mais um macete, né? Como você viu com o pardal, série é porque a corrente é a mesma. Certo? E paralelo na física, o U representa a diferença de potencial, a tensão nos terminais dos resistores. Você pode observar aqui, ó, meu caro aluno, que você tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, tendo a mesma tensão. O que isso significa? Não tem nada, não tem nenhum outro instrumento elétrico no meio do caminho. Então, todos eles têm o mesmo potencial elétrico. Assim como aqui do outro lado, ó, B, B, B. E esse é um macete interessante, porque se todos os resistores têm os mesmos terminais, têm os mesmos extremos potenciais elétricos, isso significa que todos eles têm a mesma tensão, que é o U. Então, paralelo. Ok? Eles têm a mesma tensão. Como o pardal bem disse, continua valendo aqui, né, desde que os resistores sejam ômicos, é claro, continua valendo a relação U, E, R, vezes I. Então, para cada um. Então, isso quer dizer que o U1, ele é R1, vezes I1, o U2, ele é R2, vezes I2, e o U3, ele é R3, vezes I3. Só que todos eles têm o mesmo U. Por exemplo, se eu ligar em uma bateria de 12 volts, esse U vai ser 12 volts. Se eu ligar no 110, 110. Se eu ligar no 220, 220. Então, todos eles compartilham da mesma tensão, da mesma DDP. Ah, e o que acontece com a corrente elétrica, que é outra coisa que a gente está interessado em olhar aqui, né? Bom, você pode observar aqui, ó, vamos supor que a corrente está passando do A para o B, da esquerda para a direita. Lembrando que a corrente, ela sempre desce o potencial. Então, quer dizer que o potencial em A, ele é maior que o potencial em B. Então, você chega com a corrente aqui, corrente aqui total, a gente vai chamar de total. E essa corrente, na hora que ela encontra esse ponto aqui, ó, ela vai se dividir, certo? Ela vai um pedaço para cá, vai passar uma corrente 1, vai passar um pedaço para cá, corrente 2, vai passar um pedaço para cá, corrente 3. E qual que é a relação entre essas correntes? Bem fácil, né? Conservação de cargas. A gente sabe que o I total, ele vai ser a soma das correntes, ó, o I1, mais I2, mais I3. Se tivesse quatro resistores, I4, I5 e assim por diante, ok? Então, você tem que a soma das correntes é a corrente total. E, de novo, né? Como você tem que o I total, a gente pode falar que o U total é o R total sobre o I total, então, eu posso falar que I é U sobre R. Então, aqui vai ficar U total sobre R total, que a gente chamou de R equivalente, né? Isso aqui é U sobre R1, mais U sobre R2, mais U sobre R3. E aí, como o U é o mesmo para todo mundo, eu posso simplesmente vir aqui e dividir toda a minha equação por U. O que vai sobrar? Vai sobrar essa relação aqui, ó, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se tiver mais resistores, 1 sobre R4, 1 sobre R5 e assim por diante. Curiosidade matemática da vez aqui, eu sempre tenho aquela veia na matemática, o Pardal tem também, sabe bem. Isso aqui também é chamado de média harmônica global. Olha só que curiosidade interessante, né? A média harmônica global das resistências e a resistência equivalente, tá bom? Bom, mas será que tem algum macete mais simples? Bom, normalmente a gente usa um macete que é o seguinte, ó. Se tiver só dois resistores, você pode fazer isso... Oi, estou ouvindo. Deixa eu só aproveitar que você falou de média harmônica aí. Só um... Vou lembrar. Aqueles exercícios que envolvem velocidade média com metade do caminho também é uma média harmônica. É interessante lembrar. Você puxou aí e deu um estalo aqui. E tem mais uma. Quando a gente vai usar o exemplo da média harmônica, a gente puxa aquele exemplo, o cara vai metade do caminho com uma velocidade e a outra metade com outra. E olha só que interessante. Tem mais uma coisa que usa... Tem mais uma área da física que usa média harmônica. Você sabe qual que é ou não? Fala aí, fala aí. A associação de... Aliás, a equação das lentes, né? Ah, sim. A equação da firmose. Isso. E essa mesmo, exatamente. Então, essa aí também é uma média harmônica, né? Uma média harmônica dos rádios por vatura. Mais um spoiler. Ó. No final da live, nós vamos abrir uma votação para escolher qual o tema da próxima. Show. E aí, nesses temas estão os espelhos esféricos. Massa, massa. Você vê que tudo se conversa, né? A gente pega áreas diferentes da física, mas todas elas interligadas pela matemática também, que é outra ciência maravilhosa, né? A gente... Aqui da física, a gente é apaixonados loucamente por ela. Mas vamos lá. Continuando, então. Vamos lá. Encerrando aqui, a gente... Vou dar o macete para vocês, né? De quando a gente tem uma média harmônica, principalmente com dois termos. O que a gente faz? Normalmente faz assim, ó. Você tem um sobre resistência equivalente. Isso aqui é um sobre R1, mais um sobre R2. Então, você pode fazer isso dois a dois, por exemplo, né? E o que a gente faz? Bom, para fazer essa conta, você teria que tirar o MMC, certo? Então, R1, R2. Ia ficar, normalmente, ao produto deles quando a gente não tem nenhum valor, não tem nenhuma referência se é 6, se é 7, se é 8, né? Você não sabe o valor, então é o produto deles. Aí, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai acontecer uma coisa bem legal. Vai ficar a soma em cima, R1 por R2. R1, R2 por R1 da R2. E R1, R2 por R2 da R1. Então, olha só o que acontece. Tem 1 sobre resistência equivalente, R2 mais R1 sobre R1, R2. E aí, você inverte as duas frações e você chega em um mais um macetinho aqui, ó. Que vai ficar a resistência equivalente é igual ao produto, R1 vezes R2, dividido pela soma, que é o R1 mais R2. Esse produto pela soma, normalmente, a gente usa o macete do mata em terra, né? Então, quando o professor está lá resolvendo, às vezes, fala, você pega esses dois resistores aqui e faz o mata em terra. O que é o mata em terra? O mata do tirozinho aqui, ó, o pontinho, como se fosse um tiro, mata, pá, matou, enterra na cruz, certo? Então, o mata em terra é justamente o macete para você fazer a associação de resistores em paralelo. E lembrando, resistor em paralelo, mesma tensão. E a corrente? O que acontece com a corrente? A corrente total é a soma das correntes de cada resistor. E falando também sobre o tal do puxa aí, né? Se é a mesma tensão, olha só. Se todos eles são a mesma tensão, isso aqui está fixado, né? Você tem um produto. Quando você tem um produto que é uma constante, isso quer dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, qual que vai ser o resistor que vai puxar mais corrente? Maior a corrente, menor a resistência. Vai ser aquele que tiver a menor resistência, ok? Então, tudo isso está interligado, tudo isso vai aparecer nos exercícios, tudo isso aparece nos vestibulares. E é basicamente essa a ideia. Ah, comentando também sobre o apagar, né? Se um dos dispositivos queimar, abre todo o circuito? Resposta, não. Afinal de contas, todos eles estão sendo ainda submetidos a uma tensão. Então, não há quebra do circuito, ok? Quando você tem uma tensão, certo? Você consegue fazer a corrente passar pelo seu circuito. Você tem ainda um circuito fechado, diferente do que aconteceu lá em série. Então, se a gente tiver vários dispositivos na casa, não precisam estar todos ligados para todos funcionarem. Basta que ele esteja ali conectado na tomada, já está em paralelo com o circuito da sua casa, você consegue fazer ele funcionar bem tranquilamente. Certo, Pardal? É isso mesmo? Física é linda. Olha o pessoal comentando aí, ó. Português é bom, matemática maravilhoso, física é perfeita, show de bola. Concordo, física é lindo, maravilhoso, né? Mais do que certo, meu parceiro. Mais do que certo. Show de bola. É isso aí. Então, vou tirar aqui o seu compartilhamento. Pode apagar aí o compartilhamento? Pode, fica à vontade. O pessoal já anotou tudo aí, tenho certeza. Bom, galera, é isso aí. Então, agora é o seguinte, pô. Agora é a hora de vocês pegarem a listinha. Vou arrumar aqui o meu quadro, bonitinho. Entendeu? Agora é a hora de vocês pegarem a listinha que eu coloquei ali para vocês, para a gente começar a resolução dos exercícios. Vocês vão ver aí que tem dois exercícios do PAS e do FMS, entendeu? E um dá o EPG e o outro é o Nesp, Lúcio? Isso, o EPG e o Nesp. São quentinhas, saíram do forno agora. As questões de 2021 da UEPG e da Unesp. Questãozinha nova para vocês já irem percebendo como que isso está caindo nos vestibulares. Gente, ó, é aquilo que eu sempre falo. Tem conteúdo que tem cara de vestibular, né, cara? E eletrodinâmica, principalmente essa parte de desestorio, parece que foi feito um para o outro. É quase impossível você achar uma prova de vestibular que não tenha, pelo menos, uma questão que envolve o tema. Não existe, não existe. Então, os alunos me perguntam, mas por que que, às vezes, tem determinados conteúdos que caem em campo? Eu tenho uma teoria, que eu observei ao longo dos anos, é que tem conteúdo que é conteúdo programático de terceira série. No caso, eletromagnetismo, eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, são conteúdos destinados a terceiro ano. Então, os vestibulares acabam dando prioridade para essas provas. E não só o ENEM também faz a mesma coisa. Você pega a prova de matemática, já que o William citou um pouquinho de matemática aí, você pega a prova de geometria espacial, não cai, o ENEM, despenca, né, velho? Pelo amor de Deus, se a pergunta é 45 dias, mas tem, sei lá, pelo menos umas 10 é de geometria espacial. Entendeu? Realmente. Então, o cara de vestibular. E esse tema que nós estamos tratando de hoje é um desse. É aquele escalado do cartola que você vai pontuar ao máximo. Esse aí, bota capitão nele, que é sucesso. Esse aí, pode colocar a faixa, vai garantir uns pontinhos perfeitos para você entrar na sua faculdade. Tranquilo. Vamos lá, vamos aqui, e a gente já vai meter ficha na resolução dos exercícios. Dúria, vou tirar você um pouquinho, já já você volta. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Valeu. Fechou sozinho? Pode sim, hein? Vamos lá, pô. Vamos pegar a listinha enquanto eu vou apagando aqui o quadro, vai baixando a listinha aí. E chamando a galera, avisa todo mundo que a gente está ao vivo ali, tá lá, põe nos grupos, avisa todo mundo que vamos começar a resolução dos exercícios agora. compartilha o link com a galera. Chega todo mundo para assistir aí. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Ó, me traçando. O seu celular. O seu celular. Para eu poder abrir a listinha. Muito top. Tamo junto, meu parceiro. Só um pouquinho, galera. Só para eu abrir a lista aqui. Ó, seguinte. Vamos lá. Eu vou fazer dois exercícios. Se vocês abrirem a lista aí, vocês já viram que são no passe da UFMS que caiu ano passado, tá? Duas questõezinhas. De cinco questões, como que eu falo aqui, são temas que são casos, apesar que o passe ele já fatia o conteúdo, né? Então a chance de cair esse tipo de questão no passe é bem maior do que uma prova de vestibular. Mas o que eu estou dizendo é que de cinco, duas envolveram o tema resistores, né? da prova do passado. Assim, não dá até para ter um parâmetro muito detalhista da prova do passe, porque no caso da terceira série, a gente só teve duas provas até agora. Entendeu? Então a gente já está procurando um modelo, assim, para entender exatamente o que que está. mas assim, a gente nunca dispensa o assunto da associação de resistores, porque eles estão, os resistores estão sempre entre, é, sempre caem. Não, sim, esse é fatal. Bom, vamos lá, eu tenho que vocês chamarem todo mundo, avisa a galera que nós vamos começar, tem quatro exercícios fresquinhos aí para vocês, beleza? Para a gente brincar aí e mandar lá. Vamos lá? Vou desenhar aqui o conjunto de resistores, pega um caderno aí também, galera, vamos fazer junto. Você tem aí esse conjunto de resistores ali, para que fique bonitinho aí. Deixa eu puxar aqui, parece uma árvore de Natal, não é isso aí? Vamos desenhar aqui, rapidão. Aqui puxou mais um, resistor, aqui também puxou mais um, aqui veio mais dois, mais dois, bem, e aqui veio. Puxou, uni, e aí? Isso aí, e aí? E aí? E aí? Aqui ele colocou R aqui, R aqui, R aqui, R aqui, R ponto A, ponto B. Tem que baixar um pouquinho o celular. Tá tranquilo agora? Tá um pouco torto, parece? Delejou aí, tá vendo? Sim? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, fazer a leitura de novo, o exercício para vocês. Só um pouquinho, galera. Ó, assim. Passe o FMS. Considere o circuito representado pela imagem a seguir. Considerando que o valor de R é 10 ohms. Beleza? E que a dvp entre os terminais, entre os pontos da IB, o de AB aqui é 110 volts. O valor da corrente elétrica que passa por 3R é... Beleza. Beleza. Vamos lá, então. A brincadeira é o seguinte. Cada resistor desse... Aqui é R. 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 É isso, né? Fechou? Tá. Cada resistor desse... Aqui tá aqui. Aqui é R. Aqui é R. R. Tá fechado. Falou aí, então. Vamos trabalhar. Ó, cada resistor desse vale 10. Quando a gente pega uma associação de resistores assim, a gente procura analisar e verificar ali qual parte tá em série, qual parte tá em paralelo, entendeu? Pra tentar ir buscando as propriedades que a gente acabou de explicar pra vocês aí. Certo? Propriedade do CRI, propriedade do paralelo, o problema ficou muito bem pra vocês. Beleza? E aí a gente começa... Eu sempre tenho uma tática aqui nesse conjunto de resistores de colocar uns pontinhos. Pra gente ter uma ideia de como que cada parte desse circuito está. E aí a brincadeira é o seguinte, ponto A, ponto B. Bom, aqui eu não posso chamar de A, porque eu tenho resistores, então eu vou chamar, sei lá, de C. Aqui eu vou chamar de D. Ok? Aí eu venho aqui, ó. Aqui tem um O. Não. Aqui tem outro. Vou chamar de E. Aqui de E. Aqui eu vou chamar de G. Agora eu quero que vocês tomem bastante cuidado com esse ponto aqui, ó. Esse G aqui. Ó. Observa que aqui não tem nenhum resistor. Então aqui também é G. E observa que esse resistor R, ele está ligado nas duas extremidades no mesmo ponto. Isso é uma característica muito importante desse resistor, que é chamado de curto-circuito. Ou seja, esse resistor foi isolado, foi tirado do sistema. Ele não faz parte da turminha. Então, foi isolado. Foi curto-circuitado. Curto-circuitado, o resistor é isso. É isolado. E como que a gente percebe isso no circuito? Quando eu tenho nos polos do resistor o mesmo pontinho, ó. Ponto-G, ponto-G. Perfeito? Tá? Então, esse resistor aqui não conta. É como se esse fio... Aqui, ó. Beleza? Tá? Fosse um só e não existisse essa parte. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó. Entre E e F. Eu vou ter esses dois caminhos. Um que vai levar pra cá e o outro que vai levar pra cá. Ou seja, o potencial aqui é igual pra esses dois e é o mesmo pra esses dois. Bom, aí a gente vai usar o esqueminha que eu falei pra vocês. Isso aqui, ó. Ficou em sério. Entendeu? Essa parte aqui. Ficou em sério. Então, aqui ficou dois e é. Aqui também ficou em sério. Então, aqui também vai ficar dois e é. Entendeu? Bom, aqui ou a gente faz o mapa em terra, como o Lugia colocou. Ou faz a média harmônica, que é a soma nos inversos. Um sobre a equivalente. Não sobre a equivalente. Ou, quando são iguais, a gente pode dividir pela quantidade. Talvez seja o caminho mais fácil de mexer aqui. Porque aqui é dois e é. Aqui é dois e é. Se eu chamar de R'inha, vai ficar dois e é dividido por dois. Então, vai ficar R'inha igual a R. Entendeu? Então, ó. Esse não participou. Por quê? Porque foi por desequipar. Esse aqui e esse aqui estão em sério. Esse aqui também. E esses quatro, né? Aqui virou dois e é. Aqui virou dois e é. Então, esses dois e dois R estão em paralelo. O que que virou dessa bagunça aí até agora, professor? Até agora, essa bagunça aqui é o seguinte. Aqui ficou um resistor de R. Tudo ali pra cima. Aqui, três R. Aqui R. Aqui R. Aqui R. E aqui R. Mais um R aqui. Mais um R aqui. R. R. E ali R. Fechou? Até agora é isso, ó. Tudo aqui pra cima sumiu. Então, ficou R aqui, R aqui e R aqui. E sumiu. E três R ainda. Perfeito? Bom. Como o Lúcio também falou pra vocês, a corrente, ela tende a descer o potencial, né? Eu vou mostrar pra vocês. Percebeu a macetinha? É como um rio, sabe? É como um rio. O rio flui da parte mais alta pra parte mais baixa. Analogia mesmo. Tá bom? Então, a brincadeira é o seguinte, ó. Eu vou imaginar uma corrente elétrica subindo aqui. Potencial A. Potencial B. Aqui existe uma DDP. 110 volts. Tudo bem? Quando chegar aqui, ó. Ela é dividida. Uma parte pra cá, outra parte pra cá. Vamos lá? Pronto. O que aconteceu com aquele R lá em cima que foi isolado? Então, ele tá curto circuitado. Como perguntou aí? Flávio, aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o mesmo ponto G nos polos dele, ó? Então, ele não existe mais. Ele foi isolado. Quando a corrente chega aqui, ela passa direto, entendeu? E ele não participa do sistema. Ele foi curto circuitado. Curto circuitar o resistor é isolar ele. Quando a gente percebe isso no desenho, ó. Nos polos do resistor, nos pontos, tá vendo? Eu tenho o mesmo ponto. Então, a diferença de potencial entre eles é nula. Zero. DDP é zero. Eu tenho o mesmo potencial nas duas pontas. Isso que é característica que ele foi isolado. Ele foi tirado da turminha. Ele foi curto circuitado. Beleza? Tranquilinho? Show? Vamos. Agora eu quero que vocês observem uma coisa aqui, ó. Eu tenho uma corrente aqui. E aqui ela é dividida em I1 e I2. Entendeu? Tamo junto. Aí, o que vai acontecer? Essa I2, ela vai passar por esses três resistores aqui. Vocês perceberam isso? Então, característica de série. Esse resistor, esse resistor e esse resistor estão em série. Então, esse conjunto aí, vai virar 3R. Então, esse conjunto de resistores, a gente vai desenhar ele assim agora, ó. Olha só que legal, ó. 3R aqui. 3R aqui. E aqui eu puxo. Vou colocar 2R aqui, ó. 2R aqui. E 2R aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Aqui o ponto A. E aqui o ponto B. Fechou? Bom. Aí, bebê, aqui, ó. O que vai acontecer com a corrente, ó. Se a gente vai puxar I, aqui I1 e aqui I2. I2 pra cima, I1 pra baixo, I. quando esses dois resistores aqui são iguais, quando essa corrente chegar aqui, ela divide no meio. Metade para cima, metade para baixo, vai ficar passando. O pre-exercício aqui é justamente isso. Qual o valor dessa corrente aqui? Está vendo que a tensão aqui é 110, né? Perfeito? Então tá, vamos pegar a resistência equivalente disso aí e tudo, para a gente fazer essa continha. Aquele avanjo ali vai ficar assim agora, então, ó. Ó. Atenção. Aqui. Seguinte. Aqui vai ficar, ó. 3R sobre 2. 3R sobre 2. Então ali você vai ter o seguinte, ó. Desenhar aqui em azul. 3R sobre 2. 2R. 2R. Numa tensão de 110. Vamos. Vamos calcular a resistência equivalente total, então. 2R mais 2R. 4R mais 3R sobre 2. Beleza? MMC é equivalente. Vai ficar 2, aqui vai ficar 8R mais 3R. Beleza? Então, nosso R equivalente aí, ó. 11R sobre 2. Bom, com isso, eu vou calcular a corrente. Perfeito? Eu sei o valor do R, que é 10. Tá? Melhorou aí, galera? Beleza? Então, vamos lá. O R equivalente vezes I. O R equivalente é 11R sobre 2. Vezes I. É o que a gente tem. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos pegar esses dois e passar multiplicando pra cá, ó. Vai ficar 220 igual a 11. O R vale 10. Vezes I. Vai ficar 220 igual a 110 I. I igual a 2 amperes. Olha pra ilhares. Você faz esse monte de conto aqui. Beleza? 2A. 2 amperes. Aí você vai procurar a resposta tem 2 amperes aí. Só que ele não quer a corrente total. Ele quer a corrente que vem pra cá. Aí, se você tá ligado com essa função do que eu falei, você vai entender que 1 pra cá, 1 pra cá. Por quê? São iguais. Chega a 2 amperes aqui, ó. E aqui ela divide. Passa 1 ampera aqui e 1 ampera aqui. Então, qual que é a resposta certa aí, 1 ampera? 1 ampera é a letra E, se eu não me engano. Posso olhar aí? Que dá uma listinha? 1 ampera, se eu não me engano, é a letra E. Vou pegar aqui pro celular, galera. Que hoje, na correria, eu não tive nem tempo de imprimir a letra. Isso. 1 ampera. Fechou? Letra E. Todo mundo entendeu ainda? Escuta, bebê. Sim, ou não? Tudo certo? Vamos fazer o próximo? Esse foi bonitinho, né? Exercício bom do passe, terceira etapa aí. Beleza? Fazer o próximo aí, mais um do passe. Vou fazer o próximo. Vou apagar aqui o quadro pra gente fazer o próximo. Show de bola! Isso aí, povo! Passa! Vou parar aqui. Ó! Ó! Não esqueça daquele printzinho na tela, marcar o chupardal nas redes sociais aí, arroba pardal.tl, entende? Printzinho de vocês estudando aí, copiando e tal. Beleza? Dá aquele salve lá pro Uriã também, arroba prof. Uriã, depois ele passa certinho. Eu acho que ele colocou o nome dele no Instagram mesmo. Depois ele passa certinho pra vocês, pra vocês começarem a seguir. Ó! Seguinte. Passa FMS. Mesma prova do ano passado, ó. Em uma árvore de Natal, foi colocado um pisca-pisca com um total de 100 lâmpadas. Beleza? Passa pose pra foto. Ô louco! Vou pegar a galã. Pera, deixa eu só terminar de fazer esse aqui que eu faço uma pose de galã pra você. Ó! Se liga. É... Em uma árvore de Natal, foram colocados um pisca-pisca no total de 100 lâmpadas. Ligado a uma tensão de 110 volts. Com a potência total dissipada de 220 watts. Em um dado momento, uma das lâmpadas queima, deixando todas as outras desligadas. Assim, o circuito de lâmpadas está ligado em... Ok. Como que ele está ligado? Para uma, para todo mundo. Fala pra mim. Como? Quem vai digitar aí? Quem vai digitar aí? Como que ele está ligado? Ele está ligado em paralelo ou está ligado em série? Como que ele está ligado? Fala pra mim. Parou um, parou todo mundo. Não? Existem? Então tá. Ó! Parou um, parou todo mundo. Série. Beleza? Então a primeira alternativa aí, importante, é você buscar o série. Beleza? Sim, buscar o série. Então, ó, ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C. Aí ele está dizendo da corrente, ou da resistência de cada lâmpada, ou da resistência elétrica total. Certo? Então vamos lá. São 100 lâmpadas, ligadas no 710. Então vamos lá. exercício 2. tá ligado? Ok? Desenho aqui. exercício 2. Entre os pontos A e B. Aqui são 100 lâmpadas. Todas iguais. Beleza? Pronto. 100 lâmpadas. Beleza? A TDP aqui, 110, né? 110 lâmpadas. E a potência total dissipada, 2.200 ou 220? 220. Potência total, 220 watts. Bom, com essa informação da potência, eu consigo calcular a resistência equivalente aqui primeiro. É a resistência de todos. Se já for resposta, você não acha que a gente já mata. Beleza? Bom, quais são as equações que envolvem para cálculo de potência que vocês conhecem? Tem o piu, o pri e o pur. Tá? O quadrado sobre R. É isso que eu vou mudar. Vamos lá. Vamos lá. A potência, a DDP, vamos achar essa resistência equivalente. Beleza? Vamos lá. P igual a 1 quadrado sobre R equivalente. Fechou? Potência 220 igual a 110 ao quadrado dividido por R equivalente. Ó, eu não vou fazer essa conta de 110 ao quadrado, não. Eu vou fazer assim, ó. Na hora da prova, eu resolvi assim. 110 vezes 110 dividido por R equivalente. Multiplico cruzado. vai ficar 220 R equivalente igual a 110 vezes 120. Tá bom? Aí eu vou fazer assim isso aqui, ó. Atenção. R equivalente é igual 110 vezes 110 dividido por 220. Ó. Vou soltar aqui, ó. Fica com 2, não fica? Então fica 110 dividido por 2, ó. 110 dividido por 2, 55 ó. Fechou? Entendido? Então, 55 óms, letra C. Beleza? Letra C. É isso aí, bebê. Agora eu vou deixar vocês com a fera do Núria aí, resolvendo mais duas questõezinhas marocas com vocês aí. E aí a gente volta no final da live pra dar aquele tchau, fazendo as leituras dos últimos comentários. assim a gente... Ó, agora é aquela fotinha, deixa eu tirar o... tirar o... tirar o... faz aquele printzinho, arroba, pardal, tl. E aí, meu povo, tamo junto. Valeu, valeu. Tamo junto, Paulo, boa noite. Vamos lá, vamos lá. Vou trazer o Núria pra tela aí, tá bom? Vamos fazer ele aí, vamos lá, coloca ele aí. Bota a consciência, o Núria tá na escuta? Pá, tô na escuta, tô na escuta. meu caro, eu vou... Paz, aqui a gente tem até voz da consciência agora aqui. Você viu? Rapaz, produção. Alô, produção. Salve, Hein, Pardão, se quiser ficar na tela aí, na segunda tela acompanhando também, fica à vontade. Seus comentários serão bem-vindos. Oi, Thalita, tudo bom? Tamo junto? Seja bem-vinda. Mais uma professora de física, que, ó, você vai entrar na live, mas você tem que fazer live com a gente aqui também, viu, Thalita? Você não aparece aí, não, oi, vaza, não. Que hora você vai estar aqui conosco. Isso aí, isso aí. É, o professor apareceu na live, tem que aparecer com a gente depois. Tem. O Núria foi pra essa, o Núria, a gente tava conversando com o presidente. Foi na live do Scott, isso que o Scott foi meu professor também, né? Imagina, eu vou pagar, bebê. Fui dar um alô ali, já era, sobrou pra mim já, estamos aqui hoje. Já é, mas é uma satisfação. Mas é uma satisfação. Pardal, grande professor aí, então, vamos tudo junto. Vou lá, vou trazer, você vai, eu vou compartilhar a sua tela aí, de você escrever no computador. Beleza, pode ficar aí também, se você ficar à vontade. Vamos lá. Show. Show. Fica à vontade, irmão, manda a barra. Maravilha. Bom, essa questão aí é uma questão da UEPG, então, estadual de Ponta Grossa aí, né? Uma, não é muito longe daqui de Campo Grande, então, o pessoal, às vezes, vai fazer prova lá, tem vários cursos maravilhosos, então, procurem conhecer essa universidade, universidade pública, né? De qualidade, então, vale a pena a gente conhecer as questões também do vestibular deles. Então, o que diz o enunciado? Além de ter também programa seriado, né, Núria? Além de ter também programa seriado, que é o nosso foco aqui, né? Então, eles têm programa seriado também, você pode fazer uma prova no primeiro, prova no segundo, prova no terceiro, extremamente tradicional, a prova deles é muito bonita, e também bem parecida para você que quer só se preparar, né? Um vestibular que pode te ajudar na sua preparação aqui para o PASO da FMS também, para outros programas de avaliação seriado que tem por aí, né? Então, fica a dica aí, para o pessoal conhecer a prova da UEPG. Então, vamos lá, vamos para o enunciado, então. Analise o circuito a seguir, no qual os fios de ligação têm resistência desprezível, e a DDP entre os terminais A e B vale 120 volts, e assinale o que for correto. Então, ele deu um circuitinho ali, né, à primeira vista, o aluno que não está se preparando aqui com o pardal, dá uma aquela assustada já, né? O cara já fica olhando assim, meio desconfiado, aquele monte de desenho, fio para lá, fio para cá, resistor para lá, resistor para cá, mas você vai ver que é tudo na tranquilidade, certo? Então, com essa aulinha aqui, você vai matar tranquilamente, ok? E aí, ele faz algumas afirmações, a questão no modelo de somatório, então, você vai marcar como se fosse um verdadeiro ou falso, né, isso que você marcar como verdadeiro no final, você soma, e dá a resposta para a questão. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é o seguinte, vamos imaginar que a corrente flui aqui, da esquerda, para a direita, do A para o B. Então, ela chega aqui, passa aqui nesse primeiro ponto, a que eu vou chamar de ponto D, que ele já usou B e C, né? Então, ele passa aqui pelo resistor R1 de 4 ohms, chega aqui, a corrente divide, esses dois aqui têm os mesmos terminais, D e C, então, então, aqui a ponta D, ponta C, então, eles estão em paralelo, tem a mesma DDP, correntes diferentes, aí chega aqui no ponto C, divide novamente, né, a corrente se junta aqui, divide novamente, passa um pedaço para R4 e R6, R4 e R6 estão em série, porque eles têm o mesmo fio, né, você vê que tem um outro ponto, se você quiser colocar aqui um outro ponto, né, um ponto E, sei lá, então, eles também estão em série, ok? E aqui acontece uma coisa, que aconteceu na questão número 1 do professor Pardal, o que acontece aqui, ó, a corrente chega aqui, passa aqui por baixo do C, passa pelo resistor R5, e ó, passa direto aqui, ó, então, esse ponto e esse ponto, se esse aqui é o ponto F, né, aqui é ponto F também, que você vai perceber que é o ponto B, então, posso, inclusive, chamar de B direto, né, então, esse ponto aqui é o ponto B, esse ponto aqui é o ponto B, o que isso significa? Significa que não tem diferença de potencial entre esses pontos, ou seja, o que acontece com o resistor 7? Ele está em curto circuito, que é a situação lá da primeira questão, né, ele está isolado, ele não passa corrente, você pode colocar a mão nele tranquilo ali, que você não vai tomar choque, ok? Então, bem facinho de perceber que ali não passa corrente, inclusive, né, já é, você já mata uma questão, que é a afirmação número 4, a energia dissipada em R7 é nula, então, o resistor 7, como ele está em curto circuito, não passa corrente por ele, então, se ele não passa corrente por ele, não dissipa energia nenhuma, então, você já pode marcar aqui a afirmação número 4 como sendo verdadeira. Mas vamos lá, vamos analisar, então, questão a questão. Então, o primeiro passo, quando você tem uma questão de somatório para resolver, você tem alguns passos, você pode executar já de cara, porque daí você pode avaliar depois as afirmações, depois você já fez alguns cálculos. Então, por exemplo, como a gente está vendo a resistência desse circuito, ele vai fazer afirmações sobre a resistência, sobre a corrente que passa em cada resistor ali, é interessante que você faça o quê primeiro? Faça a resistência equivalente, certo? Para você ver justamente qual que é a corrente total que passa no circuito. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer a resistência. Então, isso aqui está em paralelo, paralelo U, mesmo U, certo? Você faz um mato em terra aqui, vamos fazer aqui num rascunhozinho, chamar esse aqui de R' ok? Esse R' ele vai ser, vamos usar o mato em terra, o nosso macete, 3 vezes 6, sobre 3 mais 6. Então, 3 vezes 6 é 18, 3 mais 6 é 9, 18 por 9 vai dar 2 ohms. Então, você pode trocar esses dois resistores por um resistor de 2 ohms, bem tranquilinho. Aí, aqui o R4 e o R6, eles estão em série, tem a mesma corrente, portanto, eu faço a resistência equivalente deles somando. Então, eu posso trocar um de 2 ohms e um de 4 ohms por um de 6 ohms. Maravilha? E aí, você pode simplesmente ignorar esse pedaço, você vai ver que esse de 6 ohms ele vai estar em paralelo com esse R5 que tem 12 ohms. Então, você vai fazer um mato em terra com esses caras aqui, certo? Então, esse verdinho aqui, como é que vai ficar? Vamos chamar esse R' aqui, R' vai ser o quê? Mato em terra, 6 vezes 12, sobre 6 mais 12, 12, certo? 6 vezes 12 é 60 mais 12, 72, e 6 mais 12 é 18. 72 por 18, quanto é que dá 72 por 18, Pardal? De cabeça, hein? Rapaz, acho que o Pardal está dormindo na aula, alguém acorda o Pardal aí, divide por 6 aqui, dá 12, que dá 3, isso aqui vai dar? 4, maravilha? Então, vamos lá, então, isso aqui é 4 ohms, aqui você tem 4 ohms, então, você tem no final das contas, né? oi, está dormindo na aula? Aqui apertando os botões para colocar na tela. Rapaz, está 4, é sacanagem, né? 72 por 18 é 4, vamos lá. Então, o que sobrou para a gente aqui? Você tem um resistor de 4, um resistor de R' que é 2, certo? E depois um outro resistor, um terceiro resistor resultante verde aqui de 4. Todos eles estão em série, certo? Porque eles estão no mesmo fio. Então, o que tinha de paralelo, a gente já resolveu. Então, qual que seria a resistência equivalente do meu circuito todo? Olha só, a resistência equivalente do meu circuito todo vai ser 4, certo? Mais a partezinha azul, que é 2, mais a partezinha verde, que é 4 de novo. Então, 4 mais 6 mais 4, isso aqui vai dar um total de 10 ohms, ok? Então, 4 mais 2, 6, 6 mais 4, 10 ohms. Beleza. Então, com isso, a gente já consegue avaliar a afirmação número 2. A resistência equivalente do circuito vale 4,8 ohms? Não, falso. Ela vale 10 ohms. Então, você já marca a afirmação número 2 como sendo falso, ok? Agora, como é que eu acho as correntes, certo? Como é que eu faço para achar as correntes? Então, o primeiro passo é você achar a corrente total dos circuitos. Então, você vai fazer assim, o total, é a resistência equivalente vezes o I total, a corrente que passa no circuito todo, ok? Então, ele falou que nos terminais A e B você tem 120 volts, e a resistência equivalente, a gente acabou de calcular, é 10 ohms. então você consegue achar o I total aqui, joga esse 10 dividindo aqui, 120 dividido por 10, isso aqui vai dar 12 amperes, certo? Então, você tem aqui uma corrente de 12 amperes passando pelo circuito todo. como é que eu vou achar a corrente que passa no resistor número 5? olha aqui, olha aqui, vamos localizar o resistor número 5? ele está aqui, certo? resistor número 5. Então, aqui vai entrar a mágica dos circuitos, que é fazer sisteminhas, certo? Você tem que a corrente que passa nesse pedaço de cima aqui, mais a corrente que passa no resistor de número 5, ela tem que ser 12. Eu vou chamar, ficou meio bagunçado o desenho, eu posso até dar um zoomzinho para localizar vocês melhor aqui, você tem que a corrente que passa aqui, eu vou chamar de I1, tá? I1, e eu vou chamar a corrente que passa aqui de corrente I2. Então, eu vou falar que I1 mais I2 é a corrente total do meu circuito. Então, você tem que I1 mais I2 vale 12 amperes, certo? Além de ser 12 amperes, o que você tem? Você tem também que a DDP é a mesma, certo? Então, se em cima você tem 6 ohms, embaixo você tem 12 ohms, eu posso falar que 6 vezes I1, certo? Que é a DDP da parte de cima, 6 vezes I1, é igual a DDP da parte de baixo, que seria 12 vezes I2, certo? Simplificando isso aqui, você divide por 6 os dois lados, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, você tem que I1 é igual a 2 I2. Aí fica meio que uma sopa de letrinhas aí, mas rapidinho a gente resolve essa questão. você troca aqui o I1 por 2 I2, e aí você vai ter uma incógnita só. Então, 2 I2 mais I2 igual a 12, 3 I2 é igual a 12, então você tem que I2 é 4 amperes. Era I2 que ele queria? Era I2 que ele queria. Deu 4 amperes? Deu 4 amperes. Então, a afirmação número 1, ela é verdadeira. Ok? Potência dissipada em R4. Qual que é a potência dissipada em R4? Então, como o Pardal falou, potência tem 3 fórmulas, que na verdade estão a mesma forma, definição de potência, mas a gente pode fazer de várias formas. A melhor delas, como você tem a resistência e tem a corrente, afinal de contas, você sabe quanto que é I1, que é a corrente que passa nele, né? O I1 vai ser 2 vezes I2, e o I2 é 4. Então, I1 é 2 vezes 4, isso aqui dá 8 amperes, certo? Então, você passa aqui, no resistor R4, você passa uma corrente de 8 amperes, com uma resistência de 2 ohms. Então, qual que é a potência? Olha só, você vai tirar aqui que a potência no resistor número 4, ela é resistência 4 vezes a corrente ao quadrado que passa por ele. Então, R². Então, a potência no resistor 4, ela é resistência. Ela é, resistência é 2 ohms, e a corrente, ela é 8. Então, 2 vezes 8², 8² é 64, 2 vezes 64, 128. Tudo no sistema internacional, significa que a potência é calculada em watts, que é a unidade de potência no sistema internacional. Ou seja, a afirmação 8 também é verdadeira, certo? E, por último, ele fala sobre a DDP entre os pontos C e B. Localizando aqui os pontos C e B, C e B está aqui. Então, você pode olhar, por exemplo, olha só que interessante, quando a gente coloca a nomenclatura certinha aqui nos terminais, igual o macete que o Pardal deu para vocês, coloca sempre o nome nos pontos. Se for o mesmo ponto, ou seja, se não tiver nenhum objeto no meio, coloca o mesmo nome, porque esse nome significa o potencial elétrico naquele ponto, ok? Então, se ele está falando entre o ponto C e B, perceba que entre o C e o B tem um resistorzinho só que é o R5. Então, o que você acha de fazer o Rui ali no próprio R5? É uma boa ideia, não é? Então, você faz assim, resistência U igual a R vezes I. qual que é a resistência R5? 12 ohms. Meio bagunçado, pessoal, mas deu para entender, né? Então, ficou 12 ohms e a corrente que passa ali é a corrente I2, que a gente calculou e deu aqui 4 amperes, certo? Então, vai ficar 12 vezes 4, que é 48 volts. Então, essa é a tensão nos terminais do resistor, entre os terminais C e B. Então, a afirmação 16 também é verdadeira, ok? Questão de somatório, agora a gente faz aqui a parte mais difícil da questão, né? Que é 16 mais 8, mais 4, mais 1. 16 mais 8, mais 4, mais 1, se não me engano, é 29. Deixa eu contar no dedo aqui. Isso mesmo, 29. Maravilha? E aí, comentários da questão, Pardal? Está apanhando aí da tecnologia ainda? Está acompanhando? Não, eu já achei o botão mais fácil aqui agora. Ah, maravilha, maravilha. Não dorme não, Pardal. Não dorme não, não dorme não, que isso, daqui a pouco, daqui a pouco, vamos descansar aí, professor não dorme, professor usa madrugada para preparar a aula, não é não? Da meia-noite às 6. Isso, da meia-noite às 6 não faz nada, professor fica lá preparando a aula, pô. Maravilha. E agora a saideira, última, última da noite aí, agradecendo o pessoal, aproveitar para fazer meu jabá aqui, sigam nas redes sociais aí, eu uso o Instagram bastante, posto um monte de meme lá, é uma palhaçada aqui no Instagram, mas ultimamente tenho, estou faltando no conteúdo, mas vou acrescentar mais conteúdos ali logo, logo, a gente vai fazer um crossover legal aí, com o Pardal também. Aí é o seu Insta, né? Isso, meu Instagram aqui, aqui embaixo, deixa eu ver, aqui ó, arroba prof.durian, maravilha, pode me seguir lá também, sempre aberto aí as DMs, para interagir com o pessoal, então fiquem à vontade aí, matemática, física, a gente gosta dessas coisas de maluco, então vai ser bem divertido trocar uma ideia com vocês, beleza? Então para encerrar, o Nesp 2021 acabou de sair do forno também, quentíssima, um estudante tinha disponível um gerador elétrico de força eletromotriz, 50 volts, e resistência interna, esse é outro assunto importante, né? Então resistência interna é inerente ao próprio gerador, na verdade, então ele tem a característica de perder um pouco de energia por esquentar, então se você pegar numa pilha, você percebe que ela esquenta, então resistência interna tem justamente a ver com isso. E tem duas lâmpadas iguais com valores nominais, isso aqui é importante, aparece muito em vários vestibulares, o Enem ama lâmpadas também, né? E os passos, variações seriadas em geral, também usam bastante a ideia de dar, os valores nominais, vamos ver o que isso significa. E tem um amperímetro ideal também, que é um dispositivo que mede corrente elétrica, né? Então o amperímetro, como o próprio nome já diz, amperímetro, né? Medição de amperes, então medição da corrente elétrica. E aí ele montou o circuito como na figura. E aí você percebe aqui, o pessoal vai me ajudar, estou meio ruim da memória, que será que essas lâmpadas estão em série, ou elas estão em paralelo? Vamos ver se o pessoal vai participar aí. Vamos ver. Quem está na escuta aí, bora... Será que o povo está aí ainda ou não? Ô, Lúria, é só para deixar uma informaçãozinha aí, a respeito desse amperímetro ideal, né? Seria a resistência interna zero, né? Isso, exatamente. Para ele não interferir no seu circuito, ele tem que ter resistência zero, senão ele vai participar do circuito ativamente, né? Então o amperímetro ideal, aí já é o contrário. Para ele não participar, ele tem que ter uma resistência infinita, porque a corrente não pode passar por ele, não pode ter uma fuga de corrente para ele, né? Então essa ideia aí é importantíssima, macetão aí. O Fábio Augusto paralelo, o Gustavo Sete... O que é isso aí? Será que está todo mundo certo ou está todo mundo errado? Houve um consenso isso aí, hein? O pessoal é craque aqui, todo mundo seguidor do Pardal, o cara é monstro da física já, né? Então não tem como estar errado, o pessoal aí está afiadíssimo, prontinho para conquistar a vaga deles, ó. Maravilha. Todo mundo certo. Show de bola. Isso aí, ó. Nunca tive dúvidas, certo? Então paralelo, todos os mesmos terminais, né? Então o que significa esses valores nominais? Importante. Muita gente lê esses valores nominais e acha que é o que está funcionando na sua lâmpada, né? Só que na verdade, esses valores nominais, eles servem para você calcular a característica principal da lâmpada, que é o quê? É a resistência, certo? A lâmpada, o que ela é? A lâmpada comum, convencional, incandescente, né? Ela é um filamento que ela está pegando fogo, digamos assim, incandescente, literalmente, né? Pela passagem da corrente elétrica. Então esses valores nominais que a gente fala são justamente para você achar qual que é essa resistência que está, aspas, pegando fogo, ok? E como que eu calculo essa resistência? Bom, você pode usar as equações da potência. Principalmente essa aqui, ó. Potência, ela é u² dividido pela resistência. Então é a fórmula que relaciona a potência elétrica, DDP e resistência, certo? E o que você vai calcular aqui? Você vai calcular a resistência, porque daí você pode trocar a sua lâmpada por um resistor. Porque na prática, para o circuito elétrico, elas funcionam da mesma forma, ok? Então como que você faz isso? Olha só, a potência é 100 watts, o u, vai ser esse u nominal dela, 60 volts, que é a tensão ótima para ela, né? Que a gente diz assim. Então 60² dividido por r. Quanto é que é esse r? Então, ó, multiplica cruzado, vai ficar sem r. Você passa o 100 dividindo. E vou usar o macete do Pardal que eu acabei de aprender aqui com o pessoal, ó. Em vez de fazer 60², eu vou fazer 60 vezes 60. Porque daí eu simplifico, né, Pardal? Corto o zero aqui, ó. Corto o zero aqui. Vapo, Vapo, 6 vezes 6, 36 ohms. Então 36 ohms é a resistência de cada uma dessas lâmpadas, né? E aí o que a gente vai ter? Show de bola, né? Não precisa fazer multiplicação. Multiplicação é uma coisa que só faz você perder tempo, né? Então, quando você puder evitar, fica a dica para o pessoal que está na live aí, né? Quando você puder evitar fazer multiplicação, evite. Não precisa fazer. Você faz no último passo, Vim. Se tiver que fazer, vai ser do último passo, entendeu? Se não, você sempre vai ter simplificações para fazer, vai dar para pegar atalhos, encurtar caminho, etc, né? Então, maravilha. Você tem aqui um resistor, ó. Agora eu vou trocar a lâmpada por um resistor, ó. Deixou de ser lâmpada, virou um resistor. Qual que é a... Qual que é a relação aqui, ó? 36 ohms é a resistência de cada um desses resistores, certo? São dois resistores, eles estão em paralelo, portanto, eles têm a mesma DDP. Então, eu posso fazer o mato em terra. Mas, como o Pardal disse, quando eu tenho resistores iguais, eu posso simplesmente dividir pelo número de resistores, certo? Então, você tem aqui o circuito resultante, ó. Você tem aqui o amperímetro, certo? E você tem aqui uma resistência só. Lógico, eu não vou esquecer da resistência interna do seu gerador, mas você tem uma resistência só de 36 sobre 2, 18 ohms, né? Então, é como se você tivesse um resistor só de 18 ohms. Isso aqui é 2 ohms, certo? E aí, você tem aqui a bateria que tem uma força eletromotriz de 50 volts. E aí, você pode tratar a resistência interna como sendo, nesse momento, né? Como sendo uma resistência do próprio circuito. E aí, você percebe que está tudo no mesmo fio, ou seja, está tudo em série, beleza? Então, você pode trocar esse circuito aqui por o circuito mais simples que existe, né? O circuito com uma bateria ideal e com uma resistência. 2 mais 18, insere o somo, 18 mais 2 dá 20 ohms. Então, você tem uma bateria aqui de 50 volts, fornecendo uma DDP de 50 volts para uma resistência de 20 ohms. E o que acontece? A corrente sai daqui, vem aqui, vem aqui, passa e volta para cá e fica circulando, né? Então, fica circulando essa corrente total aqui. Basta aplicar a primeira lei de Ohm. Então, U, DDP, R, resistência e corrente. O U é 50, a resistência é R e o I é 20. Então, você pega esse 20 e joga para lá dividindo. Você vai chegar que a resistência é 50 dividido por 20. Vá para o Vá para o 5 por 2, 2,5. Opa! Alguma coisa errada aconteceu aqui, hein? Eu troquei o I por 20, mas na verdade o R é 20, né? Então, só trocando aqui. O I vai ser 50 por 20. Corta, corta, 5 por 2, 2,5 amperes, que é a medida da corrente elétrica. Então, o que o amperímetro vai ler? Ele vai ler justamente a corrente total que passa no seu circuito, que é 2,5 amperes. Só explorando mais um pouco, ele poderia ter colocado o amperímetro aqui, por exemplo. O que ia acontecer? Ia chegar aqui a corrente, né? Ela chega aqui e divide na metade porque as duas resistências são iguais. Então, a resposta ia ser 1,25 se eventualmente ele colocasse o seu amperímetro ali. Então, gabarito a letra C, questãozinha mole desse vestibular maravilhoso que é a Faculdade Estadual de São Paulo, Unesp. E é isso, né, meu querido? Pode baixar a tela? Pode, pode baixar a tela. Terminamos aí. Mais uma live, hein? Olha, já estou me sentindo em casa, você viu? Estou me sentindo em casa já. para você ficar mais perto, para você ficar mais bonito aí. O mais bonito é difícil, hein? Mas estamos aí, estamos aí. Vai lá. Aqui, meu Bruno. Show. Ó, o Brunão aí. Salve, Brunão. Salve, Brunão. Galera toda, hein? Ó, obrigado, Brunão. Pô, valeu por ter vindo, tamo junto. Sensacional, Brunão. Tamo junto, parceiro. É isso aí. É isso aí, Brunão. Obrigado. Obrigado. A gente aí. Obrigado. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Bora fazer... Bora, bora. Bora, fazer assim, ó. Apontando para o Pardal aqui, ó. Assim, ó. Foi assim, né? É. Tira o print aí. Aê. Aê, aí sim, hein? Ó. Só pera. Nossa. Pois eu quero esse print aí. O pessoal tirou, com certeza. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Ó, seguinte. Acabar aqui, corre lá no Insta. A gente vai subir uma pesquisa para os temas da próxima aula. A gente já deu um spoiler aí no meio do caminho, né? Vamos abrir uma pesquisa a respeito de espelhos esféricos e falar de ondulatório. Um desses dois temas aí, na quarta que vem, a gente conversa. Lula, o espaço está aberto, irmão. Será que você quiser voltar? Sinta-se à vontade. Esse canal... Vou voltar, sim. ...prova, fazer exercício. Se você quiser fazer, fique à vontade. Massa. Agradeço aí. Obrigado pelo convite aí, Pardal. Valeu, galera que acompanhou aí. Tamo juntas. Me sigam aí nas redes sociais. E bora pra cima aí, que só vem vitória daqui pra frente. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. E a gente se encontra por aí na vida. Valeu. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Falando ou de espelhos esféricos ou de ondulatório. Tchau, galera. Falou. Abraço, irmão. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.